Para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios, Empresa Martins, agência de viagens, aos três globos, em Castelo Branco. Hoje, dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Durante séculos, o papel da mulher incidiu sobretudo na função de mãe, esposa e dona de casa. Ao homem, estava destinado um trabalho remunerado no exterior do núcleo familiar. Com a Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX, muitas mulheres passaram a exercer uma profissão, embora oferindo uma remuneração sempre inferior à do homem. Lutando contra essa e outras discriminações, as mulheres incitaram diversas formas de luta na Europa e, em especial, nos Estados Unidos da América. Desde 1975, as Nações Unidas decidiram então consagrar o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Pronto, eu não estou muito de acordo que o dia 8 seja um dia de comemoração da mulher, porque acho que todos os dias são dias de comemoração da mulher. A mulher é um ser magnífico, importante na vida social, na vida familiar e isso é todos os dias, não é apenas no dia 8 de março. Bem, preconceitos depende da sociedade em que estamos inseridos, porque nós sabemos, como há ainda sociedades no mundo, porque o mundo hoje é pequenino, em que a mulher ainda está escravizada, inclusivamente, e ainda está num papel muito inferior. No entanto, eu quando me perguntam sobre o Dia Mundial da Mulher, gosto de perguntar, fazer outra pergunta. Então, quando é que é o Dia Mundial do Homem? É que, se o homem não estivesse numa questão, numa situação talvez superior, também tinha um Dia Mundial. Se há um Dia Mundial da Mulher é exatamente porque se sentiu que a mulher ainda não tinha conquistado todos os seus direitos. No entanto, eu não vejo nem o Dia Mundial da Mulher, nem o Dia Mundial do Homem. Vejo que a mulher e o homem são seres humanos, que devem lutar como seres humanos pelos seus direitos, e quando a mulher já estiver, porque tem uma longa história, já estiver mais livre, mais preparada, então ela fará valer os seus direitos. Eu sempre estive na política por um lugar que lutava por ele, chegava até lá, era eleita, não fui eleita, muitas vezes não me pesa na consciência e fui tratada como um ser igual. De qualquer forma, penso que este Dia 8, Dia Internacional da Mulher, será como que um recordar, não tanto aquela maneira de pensar que é um dia de luta, não, nós temos que reafirmar-nos, mulheres, por aquilo que somos e que ainda não fomos capazes, talvez, de reproduzir ou fazer com que se note esse valor que as mulheres, muitas delas. Penso que as mulheres estão a dar bons exemplos de que são capazes de estar em paridade com os homens, não a paridade das cotas políticas para a formação de listas, mas em paridade contra a competência, só que há uma coisa que é preciso dizer, esta competência da mulher necessita de muito mais energia, de muito mais disponibilidade e menos descanso, com certeza, porque à mulher ainda cabem muitos trabalhos e que eu concordo que a mulher seja a fazê-los. Portanto, tratando-se da freguesia de Sarzé, deixando-me uma freguesia rural, sem dúvida, e tendo sido a primeira mulher a exercer esse cargo, para mim tratou-se de uma vitória e de uma grande vontade em atingir esse objetivo. Eu também sou pelas diferenças, portanto, cada um de nós tem o seu papel na sociedade, quer homem, quer mulher. Efetivamente, que a mulher não pode, isso de modo algum, ser menosprezada ou ser legada para segundo plano, só porque se trata de uma mulher. Portanto, eu, durante a minha campanha, ainda ouvi algumas pessoas dizerem, mas então não havia homens para se candidatarem? E que eu, de modo algum, isso não me feriu, não me chocou, porque eu conheço as pessoas e sei porque é que elas pensam isso, não é? Pelas diferenças culturais, etc. Na freguesia de Sarzé, faz muito sentido as comemorações do Dia da Mulher, porque os papéis ainda são muito diferenciados entre homem e mulher. Logo, é um dia diferente. E, curiosamente, eu comecei a fazer na minha aldeia e, no mesmo ano, os homens organizaram-se e fizeram também eles um convívio. Portanto, no dia do jantar, no dia da comemoração, também os homens se juntam e também fazem eles essa comemoração. Hoje, dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Um dia muito especial, destacado a homenagear as mulheres de todo o mundo. Por cá, nós também, a equipa da Beira Baixa TV, quis homenagear as mulheres da nossa Beira Baixa e quis assim, de facto, juntá-las numa mesa de café, tomando um chá e tendo uma tertúlia, que nos levou a pensar que, afinal, a mulher já tinha conseguido alguns direitos. mas ainda há um caminho muito longo para percorrer.